A taxa média de juros cobrada nos empréstimos para pessoas físicas atingiu o maior patamar desde março de 2011. No cheque especial, o juros chega a quase 200% ao ano. Um alerta para quem vai se endividar com as compras de Natal. Há dois meses, Tamires não consegue quitar as dívidas com o cartão de crédito. Mesmo assim, vai gastar o que não tem com as compras de Natal. Tem que fazer a dívida, presente não pode faltar nunca. Depois o cartão dá um jeitinho. Sem controlar os gastos, Tamires não deve sair tão cedo do vermelho. Os juros bancários cobrados nos empréstimos para pessoa física, medidos pelo Banco Central, bateram recorde em novembro. A taxa média no crédito livre, que exclui os recursos de habitação, BNDES e crédito rural, ficou em 44,2% ao ano. O destaque ficou por conta do cheque especial, que subiu 3,8 pontos percentuais entre outubro e novembro, chegando a quase 200% ao ano, maior índice desde abril de 1999. A alta é um reflexo da elevação da taxa básica de juros, a Selic, que está em 11,75% e deve subir para 12,25% ainda no início de 2015. O ano que vem promete ser um ano de muita austeridade e neste momento aqui é um momento de pagar dívidas, não fazer mais dívidas. E quem pretende usar o cartão de crédito nas compras de Natal, precisa tomar cuidado para não cair no rotativo. Os juros médios cobrados nessa modalidade são os mais altos em 14 anos. Em novembro, chegaram a 10,90% ao mês, o equivalente a 246% ao ano. Agora, se você precisa realmente financiar parte das compras, uma opção de juro melhor é a do crédito consignado, aquele em que as parcelas são descontadas na folha de pagamento do funcionário. Nessa modalidade, os juros variam de 2% a 3% ao mês. Eventualmente, acho que até os crediários das lojas acabam tendo taxas melhores do que os do cartão e do cheque especial. Quem já aprendeu a lição, sabe que o melhor mesmo é economizar para não comprometer o orçamento. Tem que economizar o ano inteirinho para comprar a vista. E se não tiver dinheiro para todas as compras, como que faz? Não dá presente para ninguém.